Música Após a realização de mutirões de exames, a Secretaria de Saúde começa agora a reforçar a realização de cirurgias, com o objetivo de reduzir as filas de espera. Só neste sábado foram realizadas 11 cirurgias pediátricas no Hospital Municipal Dr. Manuel Martins de Barros. Entre elas, cirurgias de fimose, hérnia umbilical e frenectomia. Especialidade que está aí dois anos na fila e não consegue resolver. A gente está botando a casa em ordem e é isso que a gente vai fazer. Fazer o Itatiaia avançar, inclusive na área da saúde. De acordo com o superintendente da unidade, atualmente a demanda gira em torno de 40 crianças. A gente segue trabalhando para reduzir a demanda reprimida. Hoje a gente está com em torno de 40 crianças na fila para cirurgias pediáticas. A gente só tem uma cirurgia pediátrica. A gente está fazendo em todas as áreas, em todos os segmentos, tanto na ultrassonografia, colonoscopia. E consecutivamente a gente vai aumentando isso conforme a gente vai trazendo os profissionais com as suas especialidades. Legenda Adriana Zanotto